LOQUETA MUSIC OS MELHORES LANÇAMENTOS Música Música E começa a rebolar E agora eu vou empurrar E começa a rebolar Engatilhar o bumbum e agora eu vou empurrar Engatilhar o bumbum e agora eu vou empurrar Trabo, penetra, vou penetrar E agora eu vou empurrar Eu tô viajando nesse teu movimento Hoje a noite é louca, é lance sem sentimento Não me chame não, viu? Chame não que eu tô querendo Que essa sua bunda tá me dando engajamento Engatilhar o bumbum e agora eu vou empurrar E começa a rebolar E agora eu vou empurrar Engatilhar o bumbum e agora eu vou empurrar Engatilhar o bumbum e agora eu vou empurrar Trabo, penetra, vou penetrar E agora eu vou empurrar Vou penetrar, vou penetrar Vou penetrar, vou penetrar Ô DJ Pop Cê só tá lançando pedrada, hein cachorro Quero estar diretamente Restor de nosso bag